Olá gente, tudo bem com vocês? Olha só, o tempo aqui tá bem fechado Nada de sol, só esse tempo mesmo Tá complicado Queria sair, mas se sair e começa a chover, foi assim a semana inteira Nem dá Enfim Ai ai E aí, tô aqui lavando umas roupas Meu uniforme, que hoje eu estou de folga E aí, tô aqui catando umas bostas aqui do cachorro Enfim Mais caga, pior que pato E aí gente Vocês acreditam que o Vegas Gente, olha só porque eu não coloco planta aqui no fundo O Vegas, esse aqui, essa criatura Desenterrou aqui Olha só pra vocês verem se tem condições Desenterrou aqui A arvorezinha que eu já tinha colocado ela aqui As pedrinhas, foi tudo ele que tirou e colocou aqui no chão Levei até um susto que eu cheguei, essa árvore tava lá Lá na porta Pra que? A pergunta que fica, que não quer calar é Pra que você fez isso? Por quê? E olha só aqui Aí ele pegou, ó Os galinhos da árvore e veio comer aqui, ó Ó, tudo isso aí é galinho da árvore Pra que fazer isso com a coitadinha da árvore de Natal O Vegas Final do ano eu decoro ela Você tá acabando com o meu espírito natalino? Cadê o espírito natalino? Enfim Agora eu vou enterrar a árvore de novo, né? E bem firme Aí eu não queria colocar ela muito pra baixo não Porque aqui o tronco era maior, né? E eu tinha enterrado ele bem firme E aí quando eu fui tirar, rachou aqui Aí ficou menor Aí eu não queria enterrar muito, assim Porque senão depois A hora que eu for tirar no final do ano pra decorar, né? Pra levar o vaso lá pra frente Vai quebrar de novo, vai ficar menor Enfim E eu gosto desse galho aqui Ele dá uma boa árvore de Natal Aí eu vou enterrar ali de novo E se eu chegar aqui E não ver a árvore no lugar dela Cabeças vão rolar aqui nessa casa Cabeças vão rolar, hein? Vou enterrar aqui essa árvore de novo Enfim Por isso que eu não coloco planta aqui Se com galho você já faz isso Agora imagina uma planta Enfim Peguei aqui uma colher, ó Vou fazer um buraco aqui Aí Eu enfio o galho lá pra baixo Não é possível Que ele vai arrancar o meu galho E já é o... Deixa eu ver Segundo ano, eu acho É Segundo ano que eu guardo essa árvore Eu não vou buscar outro galho no final do ano Não vou Vou enterrar isso aqui mesmo, ó E vai ficar aqui E eu gosto desse galho Eu acho ele bonito Tem uns passarinho também Que fica nesse galho, gente Enfim Vou fazer um buraco aqui Pra eu poder colocar o galho Ó Não é possível que ele vai arrancar isso aqui de novo Não é possível Gente, curtam o vídeo Se inscrevam no canal Acho que tá bom, né Não é possível que ele vai encoisar isso aqui agora Ó Não é possível Quero ver, hein Comer aqui meu galho Agora sim Agora sim Tô aqui fazendo força aqui, ó Agora ele não vai conseguir mais não E aí vou Jogar aqui a terra pra lá, né Pra ficar bem Bem duro mesmo Pra ele não conseguir Arrancar Pronto Ó Caça e caçador Caçador e caça Tá bem firme aqui agora Ó Viu Não é possível Que ele vai tirar agora Que trem dali Tô aqui Peguei um saco de lixo aqui Pra eu terminar de Jogar isso aqui fora, ó Que isso aqui já era E ele mijou em cima disso aqui E aí Tô aqui terminando de catar esses trem aqui Ai Difícil Pra que Nossa Que fedor de mijo Pra que que eu fui buscar esse trem aqui, né Não pensei que ele fosse destruir assim Mas pelo menos tô deixando ele terminar de desvir E falar assim Não, acabou Chega Pronto, olha Deu um saco aqui de lixo Coloquei aqui Isso aqui era uma capa de um sofá bem antigo que eu tinha Eu coloquei aqui Mas tá fedendo demais esse trem E a espuma que eu trouxe Já tá na hora Porque Tá fedendo demais Porque ele mija Em cima Enfim E aí Tá ótimo Aqui assim agora Né Vegas Isso aqui é a mais bosta dele Enfim, gente Colocar isso aqui lá pra fora Vê se deixar que ele vai rasgar isso aqui Agora eu tô aqui pegando ração Vou levar uma ração ali pra ele Coloquei o lixo ali Pra eu depois colocar lá pra fora Ó Ração dele tá quase acabando, gente Quem quiser me ajudar a comprar ração pra ele Meu pix é Ymegan Arroba hotmail.com Gente Tô precisada mesmo, viu Enfim Tô precisada mesmo, gente Tô precisada mesmo, gente Tô precisada mesmo, gente Tô precisada mesmo 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 Vamos lá. Ai, então é isso, gente. Ele tem um beija-florzinho. Vocês sabem que eu vi esses dias que eu tenho esse negocinho aqui do beija-flor? Mas não é só os beija-flor que vêm aqui, não. Outros passarinhos também vêm aqui. Tinha um beija-florzinho que acabou de sair daqui, mas ele foi correndo. Enfim, gente, olha o quintal limpinho. Ah, olha ele aqui. Eles quase chegam na gente. Né, Vegas? Ei, Vegas! Ei, Vegas! Curtam o vídeo, gente. Se inscrevam no canal. Tchau!